Ai, que duro, pai! Ai, que duro, pai! Me toquei! Ai, que duro, pai! Me encontrei! Ai, que ama, me salvei! Ai, que duro, pai! Ai, que duro, pai! Me toquei! Ai, que duro, pai! Me encontrei! Ai, que ama, me salvei! Tu é do outro distante Lado de roda de mim Eu tenho a reta constante Abre-me lá dos tempos Sobrado por me estimares Que eu sou o pai de crente Mano de universidade Não, 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 não Ao te da insistência Cheguei! Ao te, neve, para mim, nem dummy Ao te, dona, não me gocen Ao te, dona, não me contrei Ao te amar, me salvei! Ao te, neve, para mim mesmo Ao te, dona, não me gocen Ao te, dona, não me gocen Ao te, dona, não me contrei Amém.